São Francisco de Assis compôs uma belíssima saudação à Mãe de Deus, que diz assim Salve, ó Senhora, Rainha Santa, Mãe Santa de Deus, ó Maria, que sois virgem feita igreja e escolhida pelo Santíssimo Pai Celestial, que vos consagrou com seu Santíssimo e Dileto Filho e o Espírito Santo Paráclito. Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Salve, ó Palácio do Senhor! Salve, ó Tabernáculo do Senhor! Salve, ó Morada do Senhor! Salve, ó Manto do Senhor! Salve, ó Serva do Senhor! Salve, ó Mãe do Senhor! E salve vós todas, santas virtudes derramadas pela graça e iluminação do Espírito Santo nos corações dos fiéis, transformando-os de infiéis em servos fiéis de Deus.